Calma aí que eu tenho um recadinho importante, então presta atenção No Happy Games você pode comprar diversos jogos e crédito para os seus jogos favoritos E agora no Happy Games você pode comprar cartões presentes da Playstation Store É isso mesmo, mano! Você encontra os cartões em diversos valores de 30 até 250 reais E cartões Playstation Plus também para você poder jogar online com seus amigos, né mano? Precisa, pô! E utilizando esses cartões na sua conta Playstation Você pode, por exemplo, fazer aquela pré-venda e garantir aqueles bônus incríveis Ou comprar uma DLC que acabou de sair para o seu jogo Cara, você não pode ficar sem crédito, vai perder oportunidade de boa aí, mano E é lógico que você pode comprar para dar de presente Está chegando aniversário, data, mano Você pode comprar, manter num inventário online lá no Happy Games Muito da hora de mexer, muito intuitivo, muito prático Serviço de qualidade E você pode aí, mano Chegou o aniversário, manda de presente Todo mundo adora ganhar cartões presentes de presente, né? Por isso chama cartões presentes Porque às vezes é para dar de presente Às vezes é para você Enfim, é bom E tudo isso com diversas opções de pagamento E pagamentos instantâneos Eu gosto muito de usar o Pix Eu acho prático e chega muito rápido Mas tem boleto, cartão de débito, cartão de crédito Mano, tudo para você ter a melhor experiência Na hora de comprar os seus cartões presentes Você encontra lá no Happy Games O link do Happy Games está no topo da descrição Não perde tempo Clique agora mesmo E já vai se preparando para os lançamentos Tem muita coisa chegando Então você tem que estar ligeiro E agora bora para o vídeo Que a gameplay aqui é de qualidade Só vamos Ai, 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 ai E aí, tiritos Rainbow Six, escudrezinho Yeah A minha mão no teu Não pode parar Não, mano, é pior que é de fato Esse mapa agora é um dos que eu gosto mesmo Tô felizinho E agora ele dá uma rage, né Eu acho que é porque É o mais fácil de aprender na real A gente não tá conhecendo o mapa agora, né Ah, talvez É o que mudou menos, né É, eu sei lá Acho que eu gosto porque meio que Os caras não conseguem Pô, eu não vou falar isso Eu ia zicar muito agora Eu ia falar Os caras não conseguem pegar de surpresa Mas a real Um mapa que eu tô muito perdido É na cabana, mano Eu não consigo me encontrar Naquela pôr daquele mapa Parece que toda vez Que eu jogo nele É a primeira vez Eu tenho mais dificuldade Ó, o Ashe vai ruxar É um drone, hein Caralho Os caras tão até de fiozinho no teto, mano Tu acha que é fácil jogar no diamante, velho? Peguei Tu acha que é fácil jogar no meu ranking? Quer dizer que foi um round fácil, hein Mesmo assim, hein Não queria zicar Não queria zicar Ah, os caras tão com a menos Será que o maluco não volta? Agora que eu me liguei, velho Eu vi que acabou muito rápido Essa bagaça O zero, mano Porque o toucher O botão O botão O botão está aberto, velho Tá aberto Será que eu consigo fazer um roamingzinho de caveira? Eu vou fazer um roamingzinho de caveira Vou mover Ah, não, mentira Eu vou desmocar Eu vou jogar de 12, velho Eu quero jogar de 12, mano Uma arma divertidinha Dá uma dosada na boca Eu vou de rook pra dar umas pescadas Como um rook tatuado no meu peito A Giovanna está realmente chutada Com esse negócio das músicas Eu canto Ela fica bravíssima Canta pra mim, velho Canta pra ela, não Como um driz e driz Qual que era a gente estava cantando ontem? Make my way downtown Walking by Essa é a gente estava cantando ontem, né Um moleque Aí eu deitei no sofá Ela estava assistindo série Aí eu fui jogar alguma coisa Aí eu cantei Aí eu só senti Sabe quando você sente o olhar da pessoa assim pra você? Eu senti o olhar, velho Agora eu apanho Iniciando de áudio Os inimigos localizaram uma bomba Making my way downtown Só dava daquela janelinha que tinha aqui virado pro spawn line, mano É legal, era uma boa janela Uma boa janela Gostosinha de dar uma pescadinha Tomar pra um blackbeard imortal É uma pescadinha aí O Aistrunx tentou E conseguiu Olha o tétil E tomou Opens aço Nossa, pior que do jeito que esse abriu, velho Tem um vão gigantesco aqui, mano Eu tô fodido pra sair daqui desse lugar que eu me enfiei agora Eu preciso de um Acho que o cara chama Cheiro é crazy Ah, mano É muito difícil controlar o recorte do SMG, velho Oh, não Oh, não Mentira Ai, que bosta, velho Nossa Tomou? Nossa, eu morri pra essa porra, velho Tomei um susto, mano Era ali mesmo? Não era ou ele não viu? Eu já tava na câmera Tem o intel Nossa, que bala Cara, velho Caralho O maluco rasgou Nossa, mas também Sabe aquele nosso timing que a gente faz sempre o errado? A gente tira a cara e o maluco aparece Ele fez o inverso Ele se escondeu na hora que o maluco deu a cara Ele fugiu da rajada do maluco Ah, mano, eu queria jogar mais de smoke, mas essa SMGzinha dele eu não consigo, eu não consigo controlar Isso, eu vi um bagulho de que tava pior o recorte Porque na época que a gente jogava o recorte da sua SMG era lindo, né, mano? E ela tinha a COG, lembra? Foi, nossa, nossa Nossa, ela tava lá pra marotar pra caralho Daí eu vi esses dias que os caras tinham arrumado o recorte dela, tava pior, mas... Eles arrumaram, eles deixaram uma bosta Pior que os assaltes yetam muito sem recorte Aí a SMG você dá um tiro, o bagulho parece que, mano, faz cosquinha na mão, velho Sai sarrapeando Hoje eu acordo o quarto, acho, tá combinando com a minha camiseta, tá? Só pra vocês saberem Que eu sou essa pessoa And I miss you And I miss you And I miss you Nossa, agora que eu vi que os caras colocaram o andar do mapas aqui Ai And I miss you Moleque quase deu um PKzão agora, Drizzy Oh, I miss you Holy shit, I miss you I miss you God damn, I miss you I miss you And I miss you Now I miss you Miss you Miss you Câmeras exóticas Que isso, que susto, velho Ainda bem que eu não fui ligeiro, mano Eu ia tomar O xeré é crazy brabo Eu acho que ele é brabo mesmo Tanto que tá em primeiro Aproximação de cada inimigo Iniciando o relógio Que isso Drono inimigo vindo para escanear Iniciar contagem Caraca, dentro da? Puta, parece que sim, mano Que isso, velho Que isso, mano Hum, tá dentro já Tomou, hein O último tá dentro da, rapaz Foi pra direita É uma nômade Tá aqui, tá aqui Na minha direita Na tua frente Tô direita, tô direita Tava focadace em você Eu sequatrei com a bunda Olha a minha sequatra Olha que vergonha Olha que vergonha Você caiu o que? Essa nômade tá insuportável Eu caí em dois bagulhos dela, mano Eu vi ela duas vezes na minha mira As duas vezes que eu fui atirar Eu tomei voadora dessa porra, velho Teve uma época que era todo mundo jogando com essa porra Que a arma dela era muito forte Caralho E desde que eu voltei a jogar Acho que a gente não tinha pego esse maluco É, uns malucos tryhard com ela Dá um saco, mano Porque você não consegue rotacionar Você não consegue fazer nada, mano Você fica tomando Eu caí, mano Ela tava de costas pra mim, velho E aí as duas vezes que eu fui atirar Nela de costas pra mim Eu caí nessa porra Eu vou de caule Puta, ninguém mais Qual foi? Qual foi, mano? Ah, para que é você mesmo, pai Ah, para, mano Eu que sou seu fã, mano Joga muito o Shrek Crazy Ah, não mente Naquele pique, pai Você é louco Aí, Drizzy Para os caras que falam aqui Aí, ó O maluco é fã E joga bem pra caralho Você é louco Critica É lógico É lógico, mano Você acha que Ranked ensina alguma coisa? Ranked vai te ensinar A ficar paradinho lá Mirando no pixel Casual que ensina O valor do improviso O respeito da zoeira Ruxar Ruxar de F sem dronar Ah, porra Só Casual vai te ensinar Tipo, o killzinho Com o Mavecão Vamos ver se eu aprendi a usar a arma dele mesmo Ou se foi sorte Maverick? É, baixo Abarro Devagarinho Tá em cima Em cima Pô, eu fui de cara Achando que ia ser lá em cima Dá pra pegar aí embaixo Você crava com a cara E dá aquele janelão ali, ó Ah, não dá pra pingar O janelão grande Você pega janelão Crava banheiro Mano, o Frost tá metendo traps Nossa, Frost, que época Os caras decidiram, moleque Decidiram daquele jeitinho gostoso de jogar Vai até lá e desativa Vai cantar Mano, eu não aprendi o controle Que vai de cima, mas não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, ainda dá pra subir a escada de drone Que da hora Vai, time, não vem da janela Vara janela, vara janela Essa aqui, essa aqui, ó Tá na esquerda agora da janela Atrás do bagulhinho Você meou ela Oi, esse cara aí é o Drizzy mesmo? É, né O Drizzy não joga mais Rainbow não, mané É fake Meu bem, velho, ele era ruim Caralho Filha da puta Você tá sem voz pra xingar ele de volta? Ai, eu jogava como que o janelão tá aberto também Ô, caralho Eu não tenho microfone Ele xingou e só falou que não xingou aqui É porque ele tá sem microfone Ah, nem fuder Ah, mano, eu não aguento mais cair em trap, velho Nossa, e a sua trap destruiu o meu drone, mano Acredita Delizy, crava aí, eu vou dar a volta aqui pro baixo Tem uma froth ali mirando nessa porta Eu vou abrir um buraquito pra você A froth é a faixão de vida Peguei, peguei, peguei Você tá vivo? Não, você foi, não Eu peguei, eu acertei no peido dela Ela não caiu, mano Achava que essa porra derrubava com um tiro De qualquer forma Ah, então, derrubou com um tiro Hã? Derrubou com um tiro Vamos, cheire, crazy Derrubou, não Um agente das forças inimigas Mano, você tá gravando? Fala que tá, velho E se tiver? Pelo amor de Deus Fala que você tá, velho Toma, granada, frack Vamos, cheire, crazy Vamos Cheire, crazy Quer mandar um beijo pra alguém aí no vídeo? Tá gravando mesmo? É, lógico, porra Vou jogar de graça? Pô, então Manda um salve aí pro Macaco Team Meu time aqui de ano Espera, espera O xerê crazy é do Macaco Team, é isso? Isso mesmo Então tá aí Um salve pro Macaco Team do xerê crazy aí Valeu, xerê crazy Tamo junto, irmão Valeu, pai É nóis É nóis É nóis É nóis